E aí, minha amiga? Não acredito! Lisa do Blackpink? Que isso? Gente! Quem que tá subiando? Gente, vocês não ouviram esse salão? Eu ouvi! Meninas, mulheres, meninas, mulheres! Mano, vocês param! Foi alguma de vocês, não foi? Eu juro por Deus, eu juro por Deus! Meninas, mulheres... Eu juro por Deus, mulher! Não chique mesmo, menina! Menina! O que foi? Tu não ouviu, não? Eu ouvi o açoug... Não, só aquele açougue. Mulher, vão meter o pé daqui. Eu já acabei as minhas quantas... Mulher, ainda bem que eu acabei agora também. Vão meter o pé daqui... Acabei, acabei o meu também. Vamo embora, vamo embora, womaneter. Vamo meter o pé daqui, sai fora. Que que aconteceu? Você não escutou não, Marão? Eu vou até usar o nitro, eu vou até usar o nitro! Sai fora! Eu fora! Eu achei que você era zoando. Mano, eu não sei nem assoviar. Então tenta aí, pra gente ver. Eu não sei assoviar, eu vou cuspir aqui. Ah, vai. Era parecido assim. Mas não foi isso. Mas não foi eu não, mulher. Juro por Deus, senão eu não ia assoviar. Cara, que porra foi essa? Oxi, eu achei que eu tava doido. Tá flopado os osso aparelho. Então... Não, vou meter o pé bem bonitinho. Já vendi o choro. Eu já vendi o choro. Mas tem que vender os da Kiara ainda, falta os da Kiki. Ainda acho que falta um lá em casa. Não, eu acabei já, eu acabei o meu aqui. Não, mas você não vai pegar mais? Ah, sim, eu tenho mais dez lá só. Eu tenho acho que só mais seis. Porque eu vendi dez aqui que era seu e peguei pra mim, aí eu vou te dar dez lá também. Sim, sim, sim. Ah, mas não quero voltar lá, não. Cara, que que foi isso? Ah, não quero voltar pra lá, não. Ah, meu Deus. Meu Deus, morreu, morreu. Gente, eu ia sair daqui no pé. Desculpa, Baiana, que eu queria te ver. Também queria te ver. Que carinho, velho. Obrigado, obrigado. Todo cheio de bala, olha isso, tá fazendo merda, né? Não, não, Baiana, não. Beijo, meu amor. Meu Deus. Olha essa tia, você falou lá, falou de você, tia. O que que falou? Essa pisa aí curtindo. É... É... Gente, 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 gente. Eu vou dar ali o nitro, eu vou dar ali o nitro, eu vou dar ali o nitro. Gente, eu tô arrepiada. Gente, não, gente, gente. Gente, eu não vi. Caraca. É brincadeira, é isso? Nossa, eu tiro do trem mesmo. Olha aí. Cara, eu não tô nem bêbada. Cara, eu não tô nem bêbada. Cara, eu não tô nem bêbada. Pois é, eu achei que tava bêbada. Gente, eu falei, comecei a... Ai, mano, ai, meu Deus. Para cá, para cá, para cá, para cá. Que maluco, né? Meu Deus, agora a gente tá segura, agora. Né? 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 Né, mano, né? Ai!